O colegiado da Comissão de Agricultura e Política Rural se reuniu na manhã desta terça-feira, dia 27 de junho, com o objetivo de discutir o atual cenário de combate ao crime no agronegócio. A reunião também contou com a presença de representantes da CIDAS, que é a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, e de membros do Coagro, o Centro de Combate aos Crimes contra o Agronegócio da Polícia Civil do Estado. O coordenador do Coagro, Fernando Calfaz, apresentou os primeiros números do órgão no ano. Do início de 2023 até o mês de junho, 453 ocorrências foram atendidas em 156 municípios, tendo como principal causa o furto de gado. O agronegócio, como foi mencionado aqui, sem dúvida é o setor da economia mais importante, 65% das exportações advém do agronegócio, então essa proteção ao homem do campo, essa proteção aos atores do agronegócio quando forem vítimas de algum crime é fundamental e nós estamos realizando esse trabalho aí ainda de divulgação da ferramenta, alertamos os produtores que se forem vítimas de um crime que façam o seu boletim de ocorrência, é importante para a Polícia Civil ter conhecimento para poder, através do boletim, através das informações, fazer as investigações. Ainda de acordo com o órgão, é necessário priorizar o combate aos crimes contra o agro, com o objetivo de centralizar os esforços de inteligência e investigação e manter, por meio do apoio da SIDASC, o bom status sanitário animal e vegetal para os 240 mil produtores rurais georreferenciados em Santa Catarina. Hoje temos 240 mil propriedades rurais georreferenciadas em Santa Catarina, com bloco de produtor rural, todas elas já estão cadastradas no sistema na Coa Agro, que dá essa estabilidade para que o produtor, em sendo atingido por algum crime do agronegócio, possa fazer o seu registro, possa fazer o seu BO, possa entrar em contato com a delegacia para dar rapidez na investigação, na punição dos responsáveis pelos crimes. Eu tenho a certeza que esse trabalho que vem desenvolvendo aqui em Santa Catarina, através da Polícia Civil, vai contribuir muito para o fortalecimento agro, para a nossa segurança, para a biosseguridade, para a mantenção também do nosso status sanitário.